Oi meus amores, tudo bem? Hoje vamos fazer um lustra móvel caseiro, muito fácil de fazer com dois materiais que nós temos em casa sempre Olha só, revitaliza o móvel, deixa ele com brilho maravilhoso, não sai na mão, não sai nas peças que você colocar, nos objetos que você colocar em cima Você pode passar nas suas portas e deixá-las bem lindas ou nos seus móveis em geral De uma maneira simples, sem gastar muito, você faz o tanto que você quiser de lustra móvel porque rende bastante e usa em toda a sua casa Já gostou dessa dica caseira? Então gente, curte esse vídeo para me ajudar, compartilha com seus amigos e bora aprender! Vamos precisar de suco de 3 limões, olha só gente, já coei meu suco, coloquei aí no copinho para vocês poderem ver E azeite de oliva, então faz virgem com extra virgem, eu estou usando o extra virgem, tá? Não pode ser óleo, tem que ser azeite de oliva, qualquer marca E aí pessoal, você vai colocar a mesma quantidade que você colocar de suco, você coloca de azeite Se você for fazer só com limão, aí você vê a quantidade e a quantidade de azeite, tem que ser a mesma sempre, olha só Agora é só você misturar esses dois ingredientes, você vai colocar aí juntinho, depois você vai ter que colocar numa garrafinha para você balançar bem, tá? Porque só com a colher assim, olha só, não se mistura Você vai gostar muito desse lustra móvel, eu tenho certeza disso Olha só gente, eu vou colocar nessa garrafinha para poder a gente sacolejar, tá? Você vai ver, quando você fizer esse lustra móvel, nunca mais você vai comprar Todos os seus móveis nas suas portas vão ficar com brilho, um cheirinho maravilhoso Na hora você vai revitalizar a cor e vai deixar aquele brilho maravilhoso Gastando pouco, né? Porque sempre a gente tem esses materiais em casa Olha só pessoal, agora eu vou sacolejar bastante Fazendo isso, olha só, ficou super misturadinho Toda vez que você for usar, você balança bastante a garrafinha, tá? Eu vou colocar aqui no copo só para mostrar para vocês Ainda tem um pouquinho de azeite aí no copo, por isso que vai ficar aí, olha só Um pouquinho em cima, mas se você colocar em um copo limpo, não vai mostrar nada de azeite E ele fica assim, parecendo um suco Fica líquido mesmo, tá? Para aplicar em seus móveis, você coloca num paninho macio como de costume E passa nos seus móveis, nos seus objetos de madeira, em suas portas Fica tudo muito bonito, você vai gostar muito, eu tenho certeza disso Se você quiser várias outras receitinhas caseiras assim Por favor gente, me diga nos comentários o que você quer Para que eu tenha mais sugestões de vídeo, tá bom? Que eu farei com muito carinho para todos nós Olha só pessoal, agora eu vou passar com um paninho macio aí nesse rack Vejam que ele é bem apagado E eu vou passar isso no extra móvel, vai dar uma avivada nessa cor Vai revitalizar a cor, sem falar no brilho Na mesma hora fica brilhando Aí você espera secar um pouquinho para colocar os objetos em cima Depois que secar, o brilho não vai sair de jeito nenhum Pessoal, sem falar que também não vai sair óleo nenhum Não vai sair azeite nos objetos que você colocar em cima Nem nas suas mãos Olha só a diferença, a parte que eu passei e a que eu não passei É maravilhoso, eu tenho certeza que você vai amar esse lustre móvel caseiro Olha só gente, o meu ajudante está gravando aí para mim Eu estou passando nos objetos também Ficou tudo bem bonito, bem revitalizado E o cheirinho incrível Eu gostei muito desse lustre móvel Já faço um tempo Por isso hoje eu resolvi trazer para vocês E olha só aí o resultado Como ficou brilhante Como avivou a cor do meu rack Sem falar que a gente gasta bem pouquinho Porque ele rende bastante Passe nas suas portas Se elas forem de madeira Que vocês vão gostar muito Elas vão ficar muito bonitas Passe em toda a sua casa Rende muito Fácil de fazer Muito econômico Se você gostou, por favor pessoal Compartilha para me ajudar, tá bom? Conheça as minhas redes sociais Inclusive o meu Instagram O meu blog no Pinterest A minha página no Facebook Que lá tem muitas ideias incríveis Para você se inspirar, tá bom? Olha só Depois de seco Não sai na mão Beijo meus amores E aí E aí Obrigado.